Olá, boa tarde. São duas horas e quinze minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir, direto do plenário da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, a reunião ordinária desta terça-feira. Esta reunião não tem projetos em pauta, apenas oradores inscritos. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pelo deputado Carlos Pimenta. Vamos acompanhar a reunião. Passa-se a segunda parte da reunião, em sua terceira fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, quando o presidente suspende a reunião por 30 minutos, para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, anunciado o discurso em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número 24, 2019. Faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Alencar da Silveira Júnior, após o que tem a proposta, sua discussão encerrada. A seguir faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado João Leite, após o que é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, número 34, 2019, na forma do substitutivo número 1. Nesse passo, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno. O projeto de lei, número 5.325, 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda do número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei, número 82, 2019, tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Ana Paula Siqueira, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei, número 82, 2019, no ato contínuo, submetido à discussão e votação nominal e aprovado em segundo turno, no projeto de lei, número 822, 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei, número 42, 2019, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário, que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Bartô, que recebeu o número 2, e que nos termos do paráforo 4º do artigo 189 do regimento interno, será submetido à votação independentemente de parecer. Na sequência, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Coronel Henrique, a deputada Beatriz Siqueira e os deputados André Quintão e Cárcio Soares, após o que é submetido à votação nominal e aprovado o projeto Salve Menos. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Cárcio Soares, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovada a emenda número 1 e rejeitada a emenda número 2, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei nº 1.042, 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Isto por são submetido à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 1.201, 2019, na forma do vencido em primeiro turno, em 1.329, 2019, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.725, de 2015, fazem uso da palavra para discutir a matéria os deputados, doutor Jean Freire e Antônio Carlos Arantes, após o que tem o projeto e sua discussão é encerrada. A seguir, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Bartô, que receberam o número 1 e 2, e nos termos do parágrafo 2 do artigo 138 do Regimento Interno, encaminhadas as emendas para o projeto à Comissão de Água Precuária para aparecer. Nesse passo, é submetida à discussão e votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei nº 3.788, de 2016, na forma do substitutivo nº 1, anunciada em discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4.334, de 2017, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Bosco, que recebeu a nº 2, e nos termos do parágrafo 2 do artigo 138 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para aparecer. Atos contínuos são submetidos à discussão e votação nominal e aprovada cada um por sua vez em primeiro turno o projeto de lei nº 4.372, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, 4.420, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, 4.454, de 2017, na forma do substitutivo nº 1, 5.243, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, 5.509, de 2018, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, 7.781, de 2019, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, 1.007, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, e 1.010, de 2019, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. é, então vamos lá anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1172-2019 faz uso da palavra para discutir a matéria do deputado Antônio Carlos Arantes após o que tem o projeto de sua discussão encerrada submetido a votação nominal e é o substitutivo número um aprovado ficando portanto aprovado em primeiro turno do projeto de lei 1172-2019 na forma de substitutivo número um na sequência é submetido a discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno do projeto de lei 1195-2019 na forma de substitutivo número um anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1428-2020 faz uso da palavra para discutir a matéria do deputado Aleninha após o que tem o projeto de sua discussão encerrada submetido a votação nominal e ao substitutivo número dois aprovado prejudicando obviamente o substitutivo número um ficando portanto aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1428-2020 na forma de substitutivo número dois esgotada a matéria destinada a esta fase passa-se a terceira fase da ordem do dia momento em que são submetidos a discussão em votação nominal e aprovado cada um por sua vez os pareceres de redação final dos projetos de lei 5.325-82.822-1042-1211-1329-2019 isso o posto faz uso da palavra para declaração de voto do deputado Antônio Alencar da Silveira Júnior cumprindo finalidade cumprindo o objetivo da convocação presidente em ser a reunião das convocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária logo mais às 14 horas com a hora do dia já anunciada levanta-se a reunião muito obrigado deputado Carlos Pimenta em discussão a ata não havendo quem sobre ela se manifeste dou-a por aprovada com a palavra deputada Ana Paula para as funções de primeira secretária proceder a leitura da correspondência senhoras e senhores deputados a mesa da Assembleia ressalta a necessidade de uso contínuo de máscara e solicita que utilize todo o seu período de permanência no plenário inclusive quando fizer o uso da palavra com a palavra deputada Ana Paula correspondência mensagem número 130 e 131 de 2020 do governador do estado encaminhando respectivamente o projeto de lei número 2770 de 2021 que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor das unidades orçamentárias Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o projeto de lei número 2771 de 2021 que autoriza a abertura do crédito suplementar ao orçamento fiscal do estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais ofícios de números 795 e 796 de 2021 do Procurador de Justiça do Estado encaminhando respectivamente o projeto de lei de número 2772 de 2021 que transforma cargos em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências e o projeto de lei complementar número 58 barra 2021 que altera dispositivos da lei complementar número 34 de 12 de setembro de 1994 que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências muito obrigado deputada Ana Paula a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente com a palavra como não houve nenhuma inscrição vamos confirmar porque aqui no painel não aparece nenhuma pessoa inscrita precisa então dar uma retificada nesse painel com a palavra deputado Sargento Rodrigues palavra deputado Sargento Rodrigues na sua ausência com a palavra deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde presidente boa tarde senhores e senhoras deputados que nos acompanham nessa sessão todo o povo mineiro também que nos acompanha remotamente eu quero presidente manifestar hoje aqui a minha grande alegria da aprovação em segundo turno do nosso projeto de lei projeto de lei de minha autoria que garante as pessoas com deficiência o direito à compra dos ingressos para os eventos shows, teatros, diversas atividades sem impedimento pela internet estamos tratando aqui de um direito que é garantido que é garantido a pessoa com deficiência por várias legislações federais mas que infelizmente alguns sites e algumas empresas se negam a vender esse convite antecipadamente exigindo que seja comprovada no ato da compra pela internet da comprovação da deficiência e esse nosso projeto presidente ele garante que a pessoa com deficiência ela faça aquisição pela internet e comprova a sua deficiência no acesso ao local do evento estamos então garantindo através da aprovação desse projeto na manhã de hoje aqui na Assembleia Legislativa direito e também dignidade às pessoas com deficiência quero agradecer a todos os senhores e senhoras deputadas que aprovaram esse projeto conosco e vamos agora acompanhar a sanção pelo senhor governador garantindo assim que seja regulamentada essa legislação e que esse direito seja garantido e que nenhuma pessoa na nossa sociedade passe por constrangimento por ter uma deficiência então presidente muito feliz com essa com essa aprovação do nosso projeto na sessão extraordinária de hoje de manhã e eu queria também aproveitar aqui para registrar que nesse segundo bienio eu componho também a comissão em defesa dos direitos da pessoa com deficiência aqui da Assembleia Legislativa de Minas vamos conjuntamente com os outros colegas deputados trabalhar em prol dessa população que tanto precisa do governo que tanto precisa de uma assistência de um olhar sensível sobre as políticas públicas estou assumindo também como membro titular representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma cadeira no Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência e vamos trabalhar na luta pela garantia dos diversos direitos que essa população tem e que muitas vezes é negado porque inclusive a pessoa com deficiência por muitas vezes ela não consegue vocalizar ela não consegue cobrar esse seu direito então estamos aqui reassumindo esse compromisso e nos colocando à disposição para fortalecer essa luta e garantir o direito dessa população que também é uma população vulnerável aproveitando presidente eu quero destacar aqui que na semana passada na quarta-feira passada no dia 26 de maio nós realizamos duas audiências públicas aqui na casa uma audiência foi na parte da manhã foi uma audiência provocada pela frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente frente a essa que eu sou uma das coordenadoras e nós fizemos uma audiência em menção ao dia 18 de maio que é o dia nacional de combate ao abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes recebemos vários atores várias instituições setores de várias instituições de vários poderes para discutir a importância dessa temática e saímos de lá com alguns encaminhamentos foram aprovados vários requerimentos nessa audiência e um dos requerimentos ele propõe ao Estado a criação de uma plataforma onde nós possamos de forma prática de forma acessível reunir os dados desse enfrentamento dessa luta contra essas diversas violências contra essas violações das nossas crianças e adolescentes esses requerimentos foram encaminhados eu espero que muito em breve a CEDESI que é a secretaria responsável por essa pasta possa nos responder possa nos alimentar desse dessa plataforma que certamente vai ajudar muito numa estruturação de atendimento e de garantia também de políticas públicas que não só tratam da criança e do adolescente mas também que garante as suas famílias e as instituições parceiras as instituições que compõem a rede de proteção às crianças e adolescentes possam acessar e ter ali garantido o trabalho com essa temática é muito importante presidente termos dados bem compilados para pensarmos a elaboração exata das políticas públicas e quero destacar que inclusive eu recebi logo no final do dia do dia 26 onde nós realizávamos essa audiência na parte da manhã uma manifestação do secretário de assistência social do município de Itaúna doutor Elvio que me notificou acerca de um requerimento que foi aprovado numa reunião numa comissão numa audiência pública de uma comissão que estava acontecendo no mesmo horário desta da frente parlamentar em defesa das crianças e adolescentes que foi uma reunião da segurança pública e o secretário ele me notifica deixa eu até pegar aqui a notificação dele ele me contacta para falar a respeito de um requerimento que foi aprovado na comissão de segurança questionando uma moção de repúdio pela aprovação de um projeto de lei na câmara municipal de Itaúna um projeto que garante uma assistência viagem aos pais de crianças e adolescentes que estão cumprindo o pênum sócio-educativo foi colocado nesse requerimento foi apresentado que isso é um absurdo né e que o dinheiro público cidadão de bem ele não pode financiar transporte para aqueles que querem visitar os criminosos e eu quero fazer aqui presidente uma manifestação contrária a essa aprovação de requerimento porque na prefeitura municipal de Itaúna através do projeto de lei 5.522 de 24 de maio de 2021 que dispõe sob a provisão de recursos financeiros para o acesso da família ao adolescente acautelado em unidade sócio-educativa fora da comarca de sua residência no âmbito da política de assistência social do município de Itaúna e da outras providências está cumprindo rigorosamente o que prevê o estatuto da criança e do adolescente quando essas crianças ou adolescentes elas estão em situação de acautelamento nós esperamos que essas crianças e adolescentes possam ser trabalhadas no sentido de uma reintegração à sociedade e nós precisamos incluir a família como elemento importante e presente na vida desses adolescentes então quero destacar aqui dizer que eu sou contrária a essa manifestação que foi feita na segurança pública e dizer que nós precisamos sim zelar pela vida dos nossos adolescentes não é pelo fato dele ter cometido um ato ter tido uma atitude que o levou para esse acautelamento que nós devemos mais uma vez recriminá-lo e disponibilizar um recurso para suas famílias visitarem é cumprir sim o estatuto da criança e do adolescente é sim trabalhar no sentido de dar a essas crianças e adolescentes especialmente as suas famílias condições de uma reabilitação de uma readequação e de uma estada em situações dignas também na sociedade queria destacar esse fato foi realmente me preocupou bastante eu queria esclarecer que a gente precisa sim fortalecer os vínculos familiares desses adolescentes também presidente no dia 26 nós realizamos na parte da tarde uma audiência pública pela comissão em defesa dos direitos da mulher foi uma reunião uma audiência que tratou sobre feminicídio nós estávamos conversando sobre o aumento dos casos de feminicídio infelizmente o Brasil vem vivendo uma terrível onda além das mortes por covid-19 nós temos um aumento das mortes por feminicídio e ao mesmo passo em que nós temos um número menor de registros de denúncias de violência a gente tem um aumento do feminicídio então nós estávamos discutindo também com as secretarias de estado com várias instituições organizadas estudiosas na temática essa audiência ela foi muito motivada por um movimento que é o levante feminista contra o feminicídio movimento nacional que já recolheu muitas assinaturas mais de 105 mil assinaturas de apoiamento e a gente estava justamente querendo entender um pouco mais como que funciona essa metodologia da coleta desses dados né porque a gente sabe que tem uma diferença entre os dados quando a gente trata da questão da violência doméstica contra a mulher dos dados que entram no sistema de saúde dos dados que entram no sistema de segurança e a gente precisa pensar numa melhor metodologia de organização desses dados até para nos permitir um olhar diferenciado sobre essas políticas públicas nessa audiência presidente nós recebemos além de estudiosas além das instituições tribunal de justiça além da secretaria secretaria de segurança sedese nós recebemos também o senhor Marco Aurélio que é pai da Lorenza essa mulher que foi vítima de feminicídio pelo promotor de justiça André de Pinho segundo o Ministério Público foi quem matou Lorenza e ele fez uma participação conosco fez o seu depoimento foi uma fala muito emocionada e conseguiu infelizmente traduzir bem como ficam essas famílias após uma situação tão dramática de feminicídio quando nós falamos dos números que são muitos nós não estamos falando estatisticamente só de número nós estamos falando de vidas e que não é vida também só daquela mulher tem os filhos tem a família tem uma série de pessoas que estão em torno da vida dessa pessoa que se foi e o Marco Aurélio ele falou muito emocionado eu trouxe só um pedacinho aqui da fala dele falou um pouco da trajetória falou da dor da perda dos cinco netos que agora ele tem que eram filhos da Lorenza e ele fala emocionado pediu justiça por Lorenza e ele disse na fala dele justiça por Lorenza por Marias por Joanas por muitas reafirmou a necessidade dos homens estarem conosco com as mulheres nessa luta de enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio amanhã completa-se dois meses da morte de Lorenza e a sociedade ela precisa receber do poder público mensagens de que de que haverá justiça que nem a justiça tolera mais esse tipo de crime e hoje nós vimos aqui nos noticiários e vimos com muita preocupação o julgamento do habeas corpus do André de Pim uma preocupação que nós temos eu queria aproveitar a oportunidade aqui da minha fala para registrar que a gente fica muito preocupada em saber que mesmo o Ministério Público já tendo colocado indicado o André como assassino da Lorenza ter uma votação de habeas corpus que pode garantir a liberdade dele então a gente está aqui também fazendo uma manifestação chamando a atenção para esse fato que está acontecendo aqui na nossa sociedade presidente para encerrar eu queria destacar na semana passada eu recebi aqui na Assembleia Legislativa dois colegas vereadores colegas do partido Rede Sustentabilidade os vereadores do município de Jaíba Galego Doideira e Zé Hélio são queridos companheiros de partido e hoje pela manhã vimos também um anúncio no jornal uma notícia dizendo uma matéria falando que estaria ocorrendo um vazamento e um risco eminente de rompimento de um dos principais canais de irrigação do projeto Jaíba o que pode causar uma perda enorme e aí nós estamos falando aqui de prejuízos na produção agrícola podem chegar aí na casa dos 250 mil reais até 500 mil reais e uma preocupação muito grande porque esse canal ele alimenta com água potável todo o município de Jaíba no norte de Minas e dizer que esse problema é um problema que já é conhecido do Estado esta é uma obra que está sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais e eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para dizer ao Estado de Minas que nós esperamos providências urgentes para garantirmos água potável para essa população sanar o problema do canal que está com vazamento e gerando aí um possível comprometimento à produção agrícola de famílias que vivem desta produção então presidente são essas as minhas colocações para hoje espero que o governo possa se manifestar e possa tomar as providências de forma urgente também no município de Jaíba muito obrigado boa tarde a todos muito obrigado deputada Ana Paula com a palavra o deputado Carlos Pimenta boa tarde senhor presidente Antônio Carlos Arantes boa tarde Ana Paula boa tarde Cleitinho boa tarde aos funcionários da Assembleia que estão participando dessa reunião eu tenho um assunto a tratar é sobre a CEMIG mas antes eu queria até aproveitando a presença do deputado Cleitinho que está aqui presente que propôs hoje na comissão de saúde uma reunião muito importante ele conseguiu mobilizar juntamente com o deputado João Vitor são os dois proponentes dessa reunião da comissão de saúde conseguiram mobilizar todas as pessoas importantes e necessárias para discutir a questão da conclusão do hospital regional lá de de Vinópolis e para implantar dentro desse hospital né que já está praticamente quase todo pronto um hospital de campanha para atender aí a demanda da região do região central do centro-oeste de Minas Gerais que compreende mais de 30 municípios e com mais de um milhão de pessoas que dependem desse atendimento então Cleitinho eu assisti participei de parte da reunião porque na verdade eu estava me deslocando para Montes Claros o embarque foi mais ou menos às 10h30 então eu não pude estava vindo de Montes Claros para cá eu não pude participar mas pelo que o senhor está me dizendo aí essa reunião foi boa teve uma discussão uma participação de vereadores participação de autoridades ligadas ao governo ligadas ao município administração municipal e parece que não chegou a uma conclusão e eu acho isso terrível porque quando se propõe uma reunião dessa natureza aqui na Assembleia mesmo que seja uma reunião remota com participações online as pessoas lá de Divinópolis eu acho que merecia e precisa ter uma resposta eficaz uma resposta efetiva porque o que está acontecendo na sua Divinópolis está acontecendo também em outros municípios o governo vem anunciar que o projeto aí da Vale está aqui que nós temos que aprovar esse projeto porque aprovando esse projeto aqui teríamos o governo teria disponibilidade financeira e orçamentária do recurso mas é necessário que que essas decisões elas sejam e tenham um efeito imediato porque a pandemia está aí agora mesmo eu estou vendo aqui o que está acontecendo lá no sul de Minas a minha filha ela é médica em Varginha responsável por um dos hospitais infectologista ela falou olha aqui aqui no sul de Minas nós não temos nenhuma vaga então eu bato eu volto a bater na tecla de que nós temos que trazer para a comissão de saúde o atual secretário doutor Fábio Bachelet para que ele possa ir à comissão e ele possa trazer informações e explicações da real situação da covid em Minas Gerais eu estou muito preocupado estou muito preocupado mesmo a minha região a região do norte de Minas a região de Montes Claros ela já está naquela fase da onda verde lá está mais controlado as coisas ali elas estão praticamente caminhando devagarzinho mas nós estamos tendo um controle maior mas outras regiões não estão tendo também esse controle Cleitinho então eu vou conversar com o presidente João Vitor eu como membro titular da comissão de saúde e outros companheiros doutor Wilson né o doutor Paulo o próprio André Quintão o João para que a gente possa trazer as informações que a gente precisa ter essas informações por exemplo estão falando aí Antônio Carlos que estamos na eminência de termos aí uma terceira onda né embora eu estou vendo aí que os números do nosso país eles estão permanecendo estáveis diminui no final de semana aumenta um pouquinho a partir de terça quarta quinta sexta-feira mas depois torna a cair já tivemos aí quatro mil mortes por dia hoje nós estamos tendo uma média de mil e oitocentas mortes por dia aqui no nosso país então os números estão mais ou menos controlados não sei não vejo aí essa esse risco dessa terceira onda embora ela possa acontecer porque covid é assim hoje você está de um jeito amanhã e depois da manhã você está de outro jeito e ainda mais com essas variantes que a gente está vendo aí né vindo da índia agora mesmo tem uma variante lá do do vietnã é é é uma mistura das mutações da índia com as mutações do reino unido olha bem como é que esse vírus é terrível então cada dia que que passa a gente está sujeito a tudo isso isso é natural isso acontece com qualquer vírus no h1n1 foi aquele né aquela epidemia violenta hoje a gente está vacinando depois de dez anos todos os anos a gente vacina é pra poder exatamente você ter uma cobertura dessas variantes dessas mutações então o secretário precisa nos informar mesmo para que a gente possa possamos nos precaver é preciso nos informar como é que está a questão do dos oxigênios dos hospitais as centrais de oxigênios as as usinas produtoras de oxigênios concentradores cilindros né eu não quero ver passar aquele aquele pandemônio que nós passamos dois meses atrás nós temos estoque suficiente minas gerais está preparada para o bate está preparada para aguentar o tranco aí se nós tivermos terceira onda com a relação oxigênio não sei ninguém pode informar e nós precisamos trazer essa informação para que os hospitais também possam se preparar a questão dos kits de intubação aqueles medicamentos olha eu vou relatar uma coisa aqui que eu vi eu fiquei chocado como médico eu tenho 42 anos de formado em medicina formei em 1979 na Unimontes e eu vi um hospital um CTI de um hospital que estava absolutamente sem os medicamentos de intubação os relaxantes musculares aqueles medicamentos para poder fazer a pessoa dormir adormecer as pessoas e as pessoas estavam entubadas e amarradas na cama os braços estavam amarrados na cama sabe porque se soltasse arrancava o tubo imagina que sofrimento terrível desse paciente então nós precisamos saber se temos os medicamentos em quantidade suficiente para não ficar aquela loucura a questão de manter os CTIs a gente começa a cair um pouquinho sabe aí vem o governo e fala olha então esse hospital aqui tinha sido autorizado mais 10 CTIs nós vamos cortar esses 10 que não está precisando agora mas não está precisando é agora e se tivermos a terceira onda quando você tira corta os CTIs corta o financiamento de um CTI de hospital é de um dia para outro mas quando você tenta recompor isso aí demora 15 dias 20 dias é a burocracia infernal aqui de Belo Horizonte que vai para Brasília e Brasília não responde então aquela confusão então eu queria te parabenizar Cleitinho e me colocar inteira à disposição de Vinópolis uma cidade muito importante para nós uma cidade de políticos importantes como Fabiano como outros políticos importantes que estavam ali que já foram deputados então nós temos que estar sabe atentos para a questão de Divinópolis presidente finalmente eu quero abordar um assunto né são dois assuntos primeiro essa questão do do projeto da Vale está passando da hora da gente provar esse projeto eu entendo de que existem alguns interesses interesses políticos partidários interesses regionais parece que está todo mundo de olho olho gordo no dinheiro da Vale e não deixa o projeto prosperar então nós temos que ter a consciência de que esse projeto é importante para nós além da recuperação ambiental da região de Brumadinho de várias outras regiões de cursos d'águas importantes como Paraupeba esse projeto prevê uma recuperação da malha viária de estradas importantes de Minas Gerais a construção desses cinco hospitais regionais ele prevê meu caro presidente a construção de uma ponte sobre o rio São Francisco na cidade de São Francisco então quando você aquela região você vê mais acima de Anuária você tem uma ponte mais embaixo Pirapora você tem a ponte sobre São Francisco e ali naquele meião entre Pirapora e Januária você tem a cidade de São Francisco que precisa da construção dessa ponte para interligar o oeste brasileiro com o norte de Minas então nós estamos querendo que esse projeto se depender de mim ele vai ser votado sim é claro que a gente tem que observar alguns interesses regionais mas nós temos que encontrar um denominador comum um ponto de abrangência um ponto de encontro para que a gente possa então votar esse projeto e finalmente eu queria falar um pouquinho mais sobre a energia fotovoltaica beleza né Minas o norte de Minas tem hoje uma geração de um giga de energia fotovoltaica muito bacana mas nós temos inúmeros outros projetos Antônio Carlos que estão ali ó represados ora na CEMIG ora na Secretaria de Meio Ambiente eles precisam dar vazão para que a gente possa autorizar para que a gente possa ver as várias usinas fotovoltaicas que serão construídas aqui em Minas Gerais e outra coisa a CEMIG ela tem uma má vontade infernal para poder liberar esses recursos outro eu recebi uma liderança um empresário lá em Montes Claros lá no meu gabinete ele falava assim Carlos eu tenho uma uma pequena usina que eu construí lá no meu negócio em cima da no galpão que ele tem lá é suficiente para poder pagar o custo da energia do galpão tem uma sobra muito grande e ele estava indicando outro ponto comercial de sua propriedade com seu CPF e a CEMIG que teria 30 dias de acordo com o Anel para poder resolver esse problema vai rolando é um mês é dois meses é três meses parece que não quer a CEMIG não entende de que nós estamos vivendo um momento da energia limpa agora mesmo as hidrelétricas elas estão todas baixas está aqui a reportagem do que está acontecendo lá no sul de Minas Carlos lá do da usina de Furnas lá do lago de Furnas né o governo está querendo que toda aquela estrutura seja voltada para geração de energia esquecendo né esquecendo dos dos projetos é é agropecuários que ali existem do turismo levando a bancarrota os municípios do entorno da usina de Furnas então essa questão de energia hidrelétrica isso já era isso é da década de 60 nós vamos viver esse ano agora de 2021 a pior seca da história do nosso país e do nosso estado não vai ter água para poder tocar as turbinas de Furnas e de outras hidrelétricas de Três Marias e de várias outras locais não vai ter então nós temos que apostar na energia limpa e a ACMIC tem que ter boa vontade com isso ela não pode ficar à margem da lei ela não pode ser marginal ficar à margem da lei e deixar de beneficiar aquelas pessoas que tem o direito de usar essa energia gerada é o futuro que nós temos e a ACMIC tem que entender de que ela tem que fazer parte desse futuro ela não pode se colocar contra empresários ela não pode ficar aí batendo na tecla de que apoia a tributação de 60% da energia gerada o Brasil hoje ela está produzindo 3 gigas de energia fotovoltaica a Itália produz 15 a China produz 40 gigas Estados Unidos 20 e tantos gigas então nós temos que evoluir modernizar está atualizado com o momento que nós estamos passando acabou-se o tempo da energia hidrelétrica não se produz mais não se constrói mais e nós temos que entender de que o futuro é agora o futuro é energia limpa energia fotovoltaica muito obrigado muito obrigado deputado carlos pimenta com a palavra deputada andréia de jesus boa tarde presidente arantes boa tarde colegas deputadas e deputados eu quero trazer aqui três grandes assuntos presidente eu tenho viajado bastante encontrado inclusive fiscalizando como está a situação das escolas quilombolas nós estivemos em algumas cidades para acompanhar as escolas que atendem os quilombolas que infelizmente infelizmente dentro dos quilombos ainda não tem escola própria mas a gente tem várias escolas do estado que atende os povos tradicionais e entre eles os povos quilombolas e nós tivemos em montes claros na chapada do norte em capelinha berilo araçuaí tem sido uma vendinha quilombo tabuleiro vendinha macuco arraiados criolos tem situações nós fomos para identificar as condições não só da manutenção do ensino durante a pandemia mas a gente acaba encontrando outras demandas que estão muito presentes na vida dos povos remanescentes aqui de quilombo mas também a falta de investimento do estado para atender esses povos e várias demandas entre elas o que é mais latente é a demanda da água tem escolas também que sofrem com a falta de abastecimento contínuo e é isso casa muito com que essa casa pretende discutir nos próximos dias que é o acordo da Vale que está aqui nessa casa e que nós temos agora em nossas mãos a condição inclusive de direcionar esses gastos ou esse investimento não gosto da palavra gastos não entra no meu vocabulário acho que o papel do estado é promover garantias de condições de vida digna e os recursos é preciso presidente colegas deputados que atuemos para direcionar esses recursos oriundos de uma reparação maior contra os crimes praticados pela Vale por outras mineradoras em crimes que são ambientais em Minas Gerais nós não queremos de forma alguma e eu quero deixar registrado tinha muita resistência em discutir esse acordo aqui na casa porque infelizmente os verdadeiros atingidos ainda não foram reparados tiveram sonhos interrompidos a vida interrompida mas o fato é que tem um projeto aqui na casa eu acho que é o momento da gente discutir debruçar para garantir que esses recursos reparem esses municípios que hoje estão descobertos de recursos que passa pela educação uma educação quilombola educação indígenas mas também de recursos básicos como a gente está falando da água e do abastecimento de água é urgência nesse momento que esse recurso também seja pensado para assistência esses dois anos que a gente está aqui na casa a gente tem percebido pela Assembleia Fiscaliza que a CEDES e a Secretaria de Desenvolvimento Social não tem recurso e tem várias políticas que estão nessa pasta que ficaram interrompidas penso aí a política para atender grupos LGBTQI+, o enfrentamento ao racismo ao enfrentamento inclusive ao trabalho escravo a exploração sexual de crianças todas todas essas pastas estão concentradas na CEDES e que nesses dois anos o governo Zema não tem dado retorno pelo contrário tem várias políticas inclusive para atender imigrantes que está parada esses últimos meses então eu eu faço aqui a chama atenção de que nós precisamos aproveitar ao máximo esse debate sobre como deverá ser investido esse recurso a mais que o governo do estado tem nas mãos para garantir comida no prato do povo para garantir vacina a UFMG mesmo tem buscado recursos para garantir desenvolver uma vacina mineira uma vacina do Brasil para atender os mineiros nós também temos visto muito famílias inteiras hoje sobrevivendo de auxílio emergencial e assustador e é de doer o coração ver as vezes mãe só com dois três filhos e que vivia de trabalhos como de empregada doméstica diarista e com a escassez dessas vagas de emprego elas estão vivendo de auxílio emergencial e ainda assim lutando contra uma falta de resposta de anos de história em que Vale de Equitinhonha Norte de Minas sofre com a falta de gestão da água hoje a gente assusta ainda ver prefeitos e eu encontrei com prefeitos que chora porque tentaram avançar em acordos com a Copasa e não são nem ouvidos eles precisam apenas de autorização presidente para ligar uma bomba e a Copasa fica ali adiando adiando autorização o prefeito já comprou a bomba então é muito grave a falta de um pensamento estrutural para atender o estado de Minas Gerais principalmente territórios quilombolas esse que eu trouxe recorte foram diversas denúncias que eu recebi nas visitas e principalmente por meio dos canais oficiais da Comissão de Direitos Humanos e aqui eu chamo atenção porque essa negligência que é a palavra mais diplomática que eu encontrei para falar do descaso do governo do estado em dar resposta para essas demandas e atender a população cumprir com as obrigações constitucionais eu queria deixar aqui claro que esses problemas só não avançaram ainda de dar resposta da água infraestrutura é porque essa palavra eficiência que entrou na constituição recente e que entra entre alguns princípios motivacionais na administração pública não está sendo praticado por esse governo ele adota a eficiência como um pensamento de gestão que não é praticado porque falar que tem cidades inteiras sem água porque a Copasa ignora um pedido de ligamento de água de ligar abastecimento de alterar diâmetros de cano isso é um absurdo e que precisa alcançar as cortes internacionais porque essa denúncia não é de uma empresa incapaz de atender é uma empresa hoje que move por interesses políticos e por isso tanto a Copasa e a Semig tem negligenciado vários territórios e aqui eu chamo a atenção para os territórios quilombolas nós já entendemos a estratégia do governo Zema como ele vai ter dificuldade para aprovar as privatizações dessa casa o governo tem esvaziado essas empresas e estatais de ativos e de funções que no momento posterior de se livrar delas com mais facilidade porque também deixa o usuário se vendo desprovido do serviço isso tudo colabora muito com o pensamento de que entregar a empresa pública na mão da iniciativa privada é resposta para garantia e a expansão do serviço é tão malvado é tão é tão atrasado essa elite do atraso em Minas Gerais que ela continua incentivando inclusive saiu nos jornais hoje o exemplo da Codenji que ele é bastante didático sabe a Codenji hoje ela rende mais de 800 milhões de reais em dividendos no estado de Minas Gerais esses dados são do ano passado a maior parte desses recursos provei de royalties de exploração do neóbio e o que faz o governo fortalecer a Codenji para que ela possa continuar lucrando e render lucros não o governo Zema decide vender o direito de exploração do neóbio para inutilizar a companhia e em seguida vendê-la qual é o interesse desse governo o interesse público que está por trás dessa operação porque o governo quer vender os direitos de exploração do neóbio mineral inclusive muito rico e farto lá em Araxá que é a cidade natal do governador o que os mineiros vão ganhar com a venda da Codenji não existe senhoras e senhores resposta republicana para esse tipo de pergunta tanto é imoral como ineficaz a política que está sendo apresentada para esse governo se a Codenji que é lucrativa hoje porque o governo quer desfazer dela mas não é apenas a Codenji né infelizmente assim o governo vem lançando seus tentáculos privatistas esse modelo eu volto a dizer de uma elite de atraso é entregar empresas que hoje são extremamente lucrativas e elas se autossustentam como Copasa Semig que precisam sim de investimento mas vontade política de alcançar mais pessoas é necessário o fornecimento de serviços básicos para a população indígena quilombola das ocupações urbanas que já poderia ter sido avançado na regularização de vários territórios inclusive para que esses territórios passem a arcar com esse serviço nós tivemos no início do mês passado vimos a Semig cortar energia de assentamentos extremamente produtivos produtivos que alimentam nossa mesa e sabe que cortar a luz também interrompe o abastecimento de água porque precisa de bomba deputado Pimenta está aqui conhece muito bem o Norte Minas e sabe que para chegar água nas casas precisa de bomba então o trabalho da Semig e da Copasa é essencial para garantir de água potável para o povo são empresas necessárias fornecimento de serviço básico para a população está sendo atingida por esse essa elite de atraso esse tentáculo privatista desse governo estão sendo sucateadas registrar isso nessa casa é importante nós continuamos acompanhando os territórios para garantia de serviços básicos mas se deparar com a história de matriarcas de mais de 70 anos que não toma banho de chuveiro porque não tem abastecimento de água nós estamos falando de comunidades inteiras reconhecidas por leis internacionais por leis tratados internacionais mas por leis federais totalmente descobertas no estado sendo ignorada a história e o quanto esse estado ainda deve essas comunidades estão vendendo alternativas e as empresas lucrativas estão sendo negligentes no atendimento aos consumidores não apenas para que elas possam ser vendidas por preço de ocasião mas porque elas passam no imaginário de quem é consumidor de que a empresa estatal a empresa na mão do estado não consegue alcançar qualidade e eficiência isso é muito grave senhoras e senhores deputados nós precisamos reagir a falta de recurso não pode ser mais a resposta do governo do estado ele está sendo beneficiado com a galinha dos ovos de ouro na mão agora que esse acordo da Vale a Vale mata e paga o governador para ficar de boa nas redes sociais só que nesse momento tem muita coisa que a gente pode fazer principalmente para garantir comida no prato das pessoas e que elas tenham acesso a serviços que para nós que estamos aqui próximo da capital parece ser natural mas não é precisa de vontade política para chegar água na casa do povo para as pessoas terem acesso a energia elétrica e para que isso não seja mais um dano em vira-volta aos resultados dessa pandemia que só se estende obrigada presidente obrigada e concluí minha fala muito obrigado deputado andréa de jesus com a palavra deputado cleitinho azevedo deputado cleitinho está com a palavra boa tarde seu presidente boa tarde boa tarde a todos deputadas e deputados ao público os servidores dessa casa e a população que acompanha a gente pela tv assembleia acabei de receber essa fala aqui em nível nacional peço que os deputados prestem atenção nessa fala 90 dias na assembleia legislativa de minas para ser avaliado e alguns deputados parece que não são favoráveis ao acordo não esse acordo só existe para concluir obras inacabadas no estado cinco hospitais regionais que estão com as obras inacabadas inclusive o de divinópolis que está 90% pronto estradas que serão recuperadas escolas que serão reformadas polícia que será mais bem equipada e alguns deputados contra isso eu fico pensando assim o que eles querem nós fizemos de tudo a justiça deu a chancela e agora a assembleia há 90 dias não tem tempo para poder avaliar isso e o que você acha que eles querem eu vou pedir para você entrar em contato com eles toma liga chame alguns deputados aqui com certeza eles vão ter coisa bastante interessante para poder falar e nós temos bons deputados em Minas Gerais temos pessoas combatentes lá mesmo eu gosto muito de vários deputados tanto estaduais quanto federais muito bem prestar atenção na fala essa fala é do nosso governador Romeu Zema e falou isso em nível nacional então assim como ele falou alguns deputados eu quero deixar bem claro está aqui eu está aqui o Bartô está aqui o presidente está aqui o Carlos Pimenta o Carlos Pimenta até antes de eu falar já falou aqui já subiu aqui dizendo que quer votar o projeto então deixar bem claro isso para a população brasileira para a população mineira que vai cobrar isso da gente tem vários deputados aqui também que está querendo votar como eu já venho falando isso aqui já deve ter quase dois meses e eu acredito que a gente vai votar esse projeto o mais rápido possível eu acho que é o que o Augustinho o presidente também quer votar tem alguns questionamentos para ser discutidos e eu acredito que vai colocar agora nas comissões para que a gente possa votar isso o quanto antes e eu até dei uma sugestão hoje na audiência pública não sei se é viável se podem até olhar isso nas comissões já que eu vi que algumas desses recursos pode esperar porque pelo que tem no projeto tem algumas coisas que tem a ver com a cidade administrativa de fazer reforma na cidade administrativa tem pista de skate isso pode esperar o que não pode esperar é os hospitais regionais é a saúde que não pode esperar tem algumas obras que pode esperar sim mas a gente está falando de uma pandemia do coronavírus aonde eu vou mostrar para vocês uma mensagem que eu recebi aqui também de uma moça vou achar que é agora aqui que está todo mundo desesperado com essa situação como o próprio caso disse aqui não é só na minha região é em toda Minas Gerais falta de leito faltando vaga de hospital e a gente com esses hospitais podendo ser o mais rápido possível poder reabrir esses hospitais vou achar essa conversa dela aqui para deixar essa reflexão aqui deixa eu só achar aqui está chegando já aqui ó gostaria de pedir a você em nome de muitos filhos que ainda tem a oportunidade de abraçar seus pais que você como nosso representante fosse em busca de saúde pública do nosso país porque minha mãe faleceu devido a falta de um hospital para fazer hemodiálise ela não resistiu peço que ajude a não faltar recursos para que nós que somos pobre e não temos condições de pagar hospitais particulares então olha a fala dessa moça me mandou esse final de semana ela estava atrás de uma vaga para a mãe dela infelizmente a mãe dela veio a falecer por falta de vaga então assim eu queria saber se tem alguma possibilidade que possa acelerar mais rápido esse projeto da Vale para a gente autorizar aqui e por que não passa por etapas se é um valor de orçamento de 11 bilhões se eu não me engano tem 1 bilhão desse dinheiro que é para os hospitais por que que já não autoriza já passa nas comissões autorizando esse valor da saúde que é para os hospitais já aprova ele e o resto depois entra em discussão como eu disse o resto pode esperar o que não pode esperar são pessoas a gente está falando de vidas a gente está falando de seres humanos aqui que estão morrendo por falta de leito você quer uma parte sim Cleitinho fica à vontade obrigado e só para poder frisar que realmente a gente é a favor de votar esse projeto o mais rápido possível quanto mais rápido chegar a estrutura que o povo mineiro merece até eles a gente está aqui para isso é bom também ouvir do presidente ontem que soltou em suas redes sociais que vai começar a dar o andamento aqui no projeto da Vale e também vale a pena puxar a orelha e também do governador porque faltou ele ouvir bastante a casa antes de fechar o acordo o crime de Brumadinho foi muito sério atingiu foi o povo de Minas Gerais e essa casa aqui representa o povo de Minas Gerais poderia ter sido ouvido também na hora do acordo lá que talvez evitaria todo esse problema obrigado Cleitinho eu que agradeço sua parte e acho que não está na hora aqui da gente brigar da gente discutir está na hora da gente se unir não está na hora de fazer política em cima da desgraça dos outros e cabe a nós aqui o Poder Legislativo junto com o Poder Executivo entrar no consenso aqui e o mais rápido possível votar esse acordo a gente está ficando já em fala já nível nacional daqui a pouco está todo mundo falando a Assembleia está segurando um acordo da Vale até porque a gente não pode ficar de joelho para a Vale pelo contrário a gente tem que passar por cima da Vale porque a Vale o tempo inteiro aqui no Estado ela só explorou o Estado o que ela fez foi tragédia mesmo então assim foi crime o que ela fez ela tem que ser paga por isso e já foi feito o acordo então quer dizer o acordo já está feito o Judiciário já aprovou o mais fácil agora é a gente aprovar sei que tem algumas discussões tem que ser tem que ser discutidas mas como eu estou dizendo há possibilidade eu não sei tem deputados muito mais experientes do que eu que está aqui o Carlos Pimenta Antônio Carlos Arantes também que pode falar por mim entrar nessas comissões e ver se tem como votar primeiro esse acordo esses 11 bilhões tira essa parte que eu acho que é 1 bilhão que é para a saúde autoriza a gente está no Estado de calamidade pública claro se estiver dentro da Constituição claro que se puder dentro da legalidade claro que se puder fazer isso eu não sei se acontece isso com os deputados mas eu acredito que acontece porque a gente é da linha de frente a gente é representante público aqui representando o povo mas esse final de semana eu devo ter ficado sábado e domingo para responder as pessoas que estão pedindo vaga em hospital deve ter sido mais de 40 pedidos mais de 40 pedidos em toda a região por exemplo um deputado imagina mais 76 imagina isso acontecendo no telefone de cada deputado sei que tem alguns deputados que não tem esse perfil mas a gente que está mais perto do povo sabe eu passo meu contato aqui para todo mundo todo mundo de Minas Gerais tem meu contato toda hora tinha uma mensagem como essa aqui dessa moça essa ainda foi pior ela perdeu a mãe dela então sim a gente como representante aqui isso aqui não pode acontecer o brasileiro o mineiro ele paga o imposto rigorosamente em dia para ter o benefício espera aí a gente não tem os nossos benefícios aqui esses dias para trás lá no congresso eles aprovam um auxílio saúde de 130 mil reais para deputado enquanto a população brasileira tem um SUS tem um SUS que não funciona um SUS que fala que é fácil na teoria ele é lindo mas na prática ele não funciona enquanto uma pessoa igual eu estou vindo aqui para a assembleia aqui a vez de manhã cedo seis horas da manhã que eu estou chegando de Divinópolis para Belo Horizonte aqui passa na fila para pegar o remédio ele é uma fila de dez quarteirão quer dizer o serviço público tinha que ser com excelência não tem um serviço com excelência quando um cidadão brasileiro precisa de uma vaga no hospital ele tem que ficar humilhando pegando o telefone dele ligando para deputado gente não vem falar que o deputado está fazendo crime de ligar na superintendência ligar na regulamentação que nós somos seres humanos eu duvido que um deputado que vai lá e pede voto para o povo depois o povo clama pedindo ajuda para ele vai falar não para o cidadão ele vai falar isso não é atribuição a minha atribuição é fiscalizar e legislar não a atribuição dele é servir é servir o cidadão do bem como é que não chega uma mensagem dessa para mim eu não vou olhar para ela como é que não chega trinta mensagens dessa eu vou pegar meu telefone eu vou ignorar aí esse cidadão vai lá paga seu imposto se não pagar ele é preso se não pagar ele não tem aí paga esse imposto para ter o benefício tem que passar humilhação porque se fosse um serviço com qualidade igual a gente tem aqui porque todo político tem um serviço a estrutura que um político tem ele tem que ajoelhar e agradecer a Deus pela estrutura que ele tem ele tem que ajoelhar Jesus tinha se eu não me engano dois discípulos ou três discípulos político tem cinquenta lá no senado deve ter cinquenta para ele um bando puxa saco que não faz nada que além de tudo é fantasma né então assim a gente tem uma estrutura magnífica para trabalhar a gente ganha em dia rigorosamente em dia então está na hora da classe política começar a entender que a gente tem que servir a população brasileira chega da população servir a gente quando um cidadão desse pede um serviço para ele a gente a administração pública tem que prestar esse serviço tem que ser com excelência a população brasileira não tem que enfrentar uma fila de dois dias de dez horas para pegar um remédio não gente um cidadão comum um brasileiro do bem porque eu estou falando brasileiro do bem trabalhador ele não pode ficar dez dias vinte dias esperando uma vaga não ele não pode ficar três meses esperando a cirurgia gente se paga o imposto para isso aí sabe o que foi aparecendo para a população brasileira que o povo brasileiro está pagando imposto não é para ter benefício nenhum não é para ter é para ficar bancando essas regalias essas mordomias dos três poderes isso eu falo eu não estou aqui isso quem me conhece o Carlos está aqui me conhece perfeitamente já está comigo tem dois anos eu jamais vou falar o Bartô também falar isso direcionado para algum político não eu estou falando da classe estou falando do sistema brasileiro do sistema político desse sistema que é covarde é um sistema que foi feito para não funcionar está na hora da gente mudar isso porque não adianta a gente mudar presidente não adianta colocar o governador que está com boa intenção se a gente não mudar a mentalidade política gente essa mentalidade tem que acabar a gente tem que parar de pensar só em poder pensar só em eleição pensar só em partido a gente tem que começar agora a pensar no povo chega eu estou vendo a situação de eleição o ano que vem e alguns pegam começam a me sediar você tem que vir para o meu partido vem para o meu partido mas a ideia deles de ter um deputado que às vezes pode ter muito voto é porque esse deputado vai pegar e vai ele quer fazer mais deputado no partido mas não é para ajudar o povo não é para ter mais fundo eleitoral é para fazer no partido lá 10, 15 deputados federal lá para ter mais fundo eleitoral então assim eles já começam a fazer essa articulação não é para ajudar a população não é para se ajudar se eu for candidato ano que vem eu quero ajudar meu povo cara o meu povo me colocou aqui eu tenho prazer de ajudar meu povo hoje é aniversário da minha cidade sabe quem dera se eu pudesse chegar lá na minha cidade e falar assim o hospital regional da minha cidade está pronto sabe o hospital da minha cidade está pronto aqui pô está aqui um hospital está aqui um leito para você poder ser atendido isso revolta a gente porque eu não entrei na política foi simplesmente para ajudar a população eu não entrei para me ajudar não sabe então está na hora de cada político cidadão brasileiro sabe que é político sabe que foi votado que pediu voto começar a entender isso você é um mero empregado do povo começa a ter ter um pouco de de consciência de entender que você está aqui para servir então isso aqui machuca a gente toda hora uma pessoa mandar mensagem para a gente ter que humilhar para pedir uma vaga uma pessoa quando ela chega no SUS ela tinha que ser automaticamente sua vaga está aqui aqui ó o melhor atendimento que você vai ter que é esse aqui ó está aqui para você a pessoa sai de lá falando bem gente eu fui atendido e foi maravilhosamente muito bem atendido igual o que vê as pessoas depois nem atendimento não tem porque essa aqui morreu por falta de atendimento então até quando a gente vai ter que aguentar isso aqui entendeu eu tenho prazer de poder chegar e falar assim lá na minha cidade de Vinópolis lá a gente conseguiu abrir um hospital regional lá as pessoas estão sendo bem atendidas lá está com saúde com qualidade o Estado está dando uma saúde digna o Estado está dando uma educação boa sabe é só a classe da educação que todo político sobe aqui em cima aqui em qualquer lugar para falar que a educação é prioridade né mas na prática a educação nunca é prioridade na prática nunca valoriza um profissional da educação mas a classe política cada dia está sendo mais valorizada esse dia para trás agora na cidade no sul de Minas teve um prefeito que teve a audaça de fazer um auxílio moradia para assessor quer dizer para cargo comissionado que muito que é isso gente fazer auxílio moradia para assessor então assim está na hora da classe essa conduta política mudar senão não adianta colocar prefeito honesto não adianta colocar governador honesto não adianta colocar presidente honesto deputados honestos senadores honestos se não mudasse essa postura política então deixa-se que é um desabafo que eu estou fazendo hoje porque foi meu final de semana inteiro né leitinho precisa de vaga leitinho precisa de vaga aí vai o governador na rádio Jovem Pan que é uma rádio que o Brasil inteiro segue que acompanha e fala que alguns deputados não querem votar esse projeto então estou subindo aqui para dizer para o governador que eu quero votar esse projeto sim eu como Carlos Pimenta como Bartô como Arquinhos que está aqui agora acredito que quer votar o projeto como eu acredito que os 76 deputados aqui querem votar esse projeto como eu acredito que o presidente Agostinho que conduziu tão bem essa casa aqui durante a pandemia nossa casa que virou um exemplo né dentro do Brasil como se administra uma assembleia como conduz uma pandemia com leis com fiscalização então eu tenho certeza que o Agostinho quer votar esse projeto sim a nossa assembleia que vai continuar dando bom exemplo e é isso que eu espero de todos os deputados aqui saúde todos os deputados aqui podem ter certeza que podem contar comigo independente de elogia independente se o cara é do PT se é do PSDB se é do PSL se ela é de esquerda se é de direita eu estou aqui para defender ideias eu estou aqui para defender pessoas então desde o momento que um cara do PT do PSL do PSDB me pede ajuda para ajudar o povo eu dou meus dois braços aqui para poder ajudar contem sempre com o meu mandato aqui não achem que eu estou aqui para poder denigrar algum deputado que eu nunca vou fazer isso pessoal eu sempre quando eu subir aqui eu quero falar desse sistema nojento que todo mundo que está aqui sabe que esse sistema foi feito para não funcionar mas cabe a nós fazer uma revolução nesse país aqui e começar a fazer esse sistema funcionar então contem sempre com a mim viu deputados muito obrigado seu presidente Muito obrigado deputado Cleitinho o deputado Cristiano Silveira tem dois minutos deputado Cristiano Silveira dois minutos esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da mesa a mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no uso de suas atribuições que lhes confere os artigos 74, 79, 1 e 115 A do parágrafo primeiro do segundo do regimento interno e considerando a importância do turismo para o setor econômico e a de sua distribuição para a criação de novos negócios para o aumento da produção de bens e serviços o papel relevante da atividade turística no desenvolvimento das localidades na melhoria da infraestrutura e na geração de emprego e renda o potencial turismo do estado que abriga conjunto expressivo de bens históricos e culturais brasileiros como sua vocação para o turismo ecológico a gastronomia como uma das principais formas de expressão da identidade da cultura mineira e sua importância para a promoção do turismo a grande diversidade de festivais de gastronomia que possibilita a interação entre consumidores e produtores colocando os estados em posição de destaque no cenário gastronômico nacional a necessidade de valorizar e proteger os produtos e modos de fazer tradicionais de Minas Gerais e a relevância da manutenção do debate sobre implementação de ações e políticas públicas de incentivo ao turismo e à gastronomia mineira decide artigo 1º fica criada a comissão extraordinária de turismo e gastronomia com o fulcro no artigo 115 a inciso 3º do regimento interno com a finalidade de fomentar elevados relativos ao desenvolvimento e à expansão das atividades do serviço turístico discutir mecanismos para potencializar o crescimento do setor turístico com o uso sustentável de ativos ambientais e culturais do estado e promover ações de valorização de produtos da gastronomia mineira e de fortalecimento dos roteiros gastronômicos artigo 2º a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais devem com as quais tiver interseção temática audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observados observados artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo 3º a vigência desta comissão será de um ano prorrogável por uma vez por igual por igual ou menor período nos termos do inciso primeiro do parágrafo terceiro do artigo 115 do regimento interno artigo 4º a comissão extraordinária de turismo e gastronomia apresentará à mesa da assembleia relatória as suas atividades nos termos do parágrafo 5º do artigo 115 do regimento interno artigo 5º esta decisão entra em vigor na data de sua publicação decisão da mesa da mesa da assembleia administrativa do estado de Minas Gerais nos seus atribuições de conferência dos artigos 74 de 39 e 1 e 115 do parágrafo 1º 2 do regimento interno e considerado a necessidade da ampliação de participação das fontes renovadas de energia alternativa hidrelétrica na matriz energética do estado a importância da participação ativa do estado na redução da emissão de gases de efeito estufa a oportunidade do estímulo à implantação no território mineiro da indústria de equipamentos e materiais utilizados na geração de energia renovável a imprecibilidade para dar promoção do uso racional e sustentável dos recursos hídricos para assegurar sua disponibilidade para atual e para futuras gerações e a relevância do envolvimento do poder público dos usuários das comunidades na gestão dos recursos hídricos e da manutenção do debate sobre implementação de políticas públicas que fomentem o uso de energias renováveis do estado decide artigo primeiro fica criada a comissão extraordinária de energias renováveis e dos recursos hídricos com fulcro no artigo 115a inciso terceiro do rendimento interno com finalidade de primeiro realizar estudos e debater sobre as situações da produção e do consumo de energia de fontes renováveis no estado dois discutir políticas públicas que visam o aumento da participação de fontes de energia renovável alternativa hidrelétrica na matriz do estado terceiro debater as políticas públicas destinadas à promoção do uso racional e sustentável de proteção e da conservação de recursos hídricos do estado artigo segundo a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiver interseção temática audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observando os artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo terceiro a vigência desta comissão terá um ano prorrogado de uma vez por igual ou menor período nos termos do inciso primeiro do parágrafo terceiro do artigo 115 a do regimento interno artigo quarta comissão extraordinária de energia renovável dos recursos hídricos apresentará a mesa relatória de sua atividade nos termos do parágrafo quinto do artigo 115 a do regimento interno artigo quinto essa decisão entra em vigor na data de sua publicação decisão da mesa a mesa da Assembleia do Estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições me confere os artigos 74 79 1 e 115 a para o primeiro segundo do regimento dois do regimento interno e considerando que são necessários estudo e a busca de programas de governo capazes de concorrer para o saneamento de finanças públicas do Estado de Minas Gerais alguns dos programas comumente utilizados pela União por Estado e por Município comparam o ajuste das finanças públicas de transferência à iniciativa privada atividades exploradas pelo Poder Público um fenômeno conhecido como privatização das empresas estatais a privatização consiste na alienação pelo Estado de direitos que vi assegure preponderância nas declarações sociais do poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade essa retirada do Poder Público e o controle acionado de uma empresa estatal é consequência de uma política pública que deve ser autorizada por essa privada administrativa em previsão legal fixando-se o objetivo os parâmetros a serem seguidos é imperiosa a elaboração de estudo técnico complexo e interdisciplinar capaz de visibilizar o levantamento de dados e informações relevantes para a aferição da conveniência da privatização para subsidiar futuras liberações do processo do processo privatizativo sobre o programa de desestatização é indispensável se avaliar a conveniência para o estado da privatização das empresas estatais em razão dos impactos e a desestatização poderá causar a economia e as finanças públicas especialmente daquelas empresas que possuem faturamento relevante e que é importante ser feito um amplo debate com a sociedade sobre as privatizações especialmente acerca de seus requisitos legais e aspectos meritórios de sua conveniência e oportunidade decide artigo 1º fica criada a comissão extraordinária de privatizações com fulcro no inciso 3º do capítulo artigo 115-A do rendimento interno com a finalidade de fomentar debates relativos aos requisitos condicionais e legais exigidos para sua adoção pelo pelo Estado apurar e debater as vantagens e as desvantagens da adoção da adoção da privatização como forma da melhoria da situação econômica financeira do Estado de Minas Gerais analisar outros procedimentos capazes de potencializar a recuperação e a retomada do crescimento econômico identificar e discutir os impactos econômicos financeiros ocasionados pela privatização no âmbito estadual tanto de forma direta como de forma indireta artigo 2º a referida a comissão deverá revisar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiver intersecção temática audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observando os artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo 3º a vigência desta comissão será de um ano prorrogável uma vez por igual ou menor período nos termos do inciso primeiro do parágrafo terceiro do artigo 115 a do regimento interno artigo 4º a comissão extraordinária de privatização apresentará a mesa da assembleia relatória de sua atividade nos termos do parágrafo 5º do artigo 115 a do regimento interno artigo 5º dessa decisão entra em vigor na data de sua publicação comunicação da presidência que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 133 do regimento interno os requerimentos números 8.116 8.130 8.132 8.139 8.148 1.143 2.021 da comissão de transporte 8.157 8.158 8.160 8.162 8.164 8.167 2.021 da comissão de saúde 8.169 8.177 8.179 8.181 2.021 da comissão de segurança pública 8.182 8.187 2.021 da comissão de direito da mulher publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicação excelente senhor presidente da assembleia legislativa de Minas Gerais da comissão de trabalho da previdência assistente social comunica a aprovação da segunda reunião extraordinária 27 de maio de 2021 das seguintes proposições do requerimento 8.041 de 2021 do deputado Eves Mar Prado sábado de reunião 27 de maio de 2021 ciente publica-se requerimento sujeito a despacho do presidente também o requerimento ordinário número 1031 de 2021 deputado sargento Rodrigues solicitando a retirada de permitação do projeto de lei número 2664 de 2021 que encontra anexada ao projeto de lei número 3984 de 2017 requerimento ordinário número 1032 de 2021 deputado João Eves solicitando a retirada de permitação do projeto de lei número 138 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno deputado bastou com a palavra Presidente muito obrigado uso pela ordem de hoje para trazer à luz um fato que tem me gerado muito muita revolta sabe presidente o que tem chegado para a gente para mim através dessas falas todas de amigos de conhecidos de pessoas que apoiam nosso mandato é que há várias pessoas burlando a questão da vacinação pedindo para médicos prescreverem certos medicamentos que dariam a entender que ele tem comorbidade e assim vacinar é fico muito triste de saber que nosso povo é faz uma coisa dessa é onde fica normal você pedir uma receita só para você poder se beneficiar e furar uma fila como também de um médico que está ali para poder defender vidas poder lutar por vidas salvar vidas prescrever para poder ter algum ganho seja de cunho né material seja financeiro de ter aquela consulta ou de estar fazendo um favor para algum amigo e ganhar essa influência junto aos seus seus padres né então assim é realmente com muito pesar que eu venho trazer isso aqui nessa tribuna porque eu acho que muitas pessoas inclusive provavelmente essas mesmas pessoas que estão furando fila apontam com tanta veemência contra este parlamento falando que aqui só tem bandido que aqui só tem ladrão e não percebem que aqui é exatamente exatamente a imagem do nosso povo e quando a gente vê que há pessoas que toleram esse tipo de comportamento na nossa sociedade é ali que tem que começar a mudança para poder chegar até aqui obrigado presidente muito obrigado deputado bastou com a palavra deputada Ana Paula presidente quero usar esse momento aqui para fazer um registro importante hoje dia 1º de junho comemora-se o dia municipal do quadrilheiro junino aqui na nossa capital em Belo Horizonte e todo mundo aqui bem sabe quando a gente está falando de movimento junino de festas juninas nós estamos falando de alegria estamos falando de união estamos falando de transformação social porque os grupos juninos eles são grupos organizados por famílias por comunidades e que transformam a vida das pessoas não só das crianças adolescentes jovens mas de toda a sua família além de ser um trabalho cultural de manutenção de uma cultura popular tão importante aqui no nosso estado a gente fica nesse momento de enfrentamento a pandemia com saudade dos encontros das festas daquele movimento bonito dos tecidos dos vestidos inclusive dos sabores porque o movimento junino também nos promove um momento muito interessante de integração com a cultura alimentar com os sabores de minas que estão em torno do movimento junino que é também um patrimônio nosso então eu queria aqui destacar a valorização do movimento junino esse é um compromisso meu é um compromisso do nosso mandato desde o início dessa legislatura eu já aportei mais de 500 mil reais movimento junino através de emendas parlamentares uma articulação também com a secretaria de estado de cultura e turismo em 2019 nós realizamos aqui na praça da assembleia legislativa de minas gerais o festival estadual de cultura junina foi um festival muito interessante recebemos aqui quadrilhas juninas de todo o estado e estamos firmes e mobilizados para aprovação do projeto de lei que eu apresentei que eu representei aqui na casa o projeto número 161 de 2019 que institui o dia estadual do quadrilheiro junino eu quero aqui aproveitar e registrar também a atuação comprometida do ex-deputado e amigo Paulo Lamarck que também é militante aí na causa dos movimentos juninos e que também apresentou esse projeto quanto de suas legislaturas quero deixar um abraço aqui a todos e todas as componentes da união junina mineira uma instituição que luta pela valorização pela manutenção e pelo fortalecimento da cultura junina no estado e para todos e todas as quadrilheiras juninas do estado de minas gerais muito obrigado presidente muito obrigado deputada Ana Paula a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã dia 2 às 14 horas com a hora do dia ser publicada foi desconvocada a extraordinária prevista